Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar algumas maneiras de terminar um e-mail de trabalho. Let's get started! Em e-mails formais de trabalho, recomenda-se usar fórmulas testadas e aprovadas e evitar invenções. Da mesma forma que usamos a saudação Dear Person's Name no início do e-mail, usamos as seguintes despedidas no final. Repita as frases em inglês. Yours truly Sincerely Thanks again Appreciatively Respectfully Faithfully Regards Best regards Warm regards Kind regards Best Good for you! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching! Practice everyday and until next time!